Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Uma mulher foi atropelada na ERS-717 em Tapes durante a madrugada desta segunda-feira, 11 de junho. Conforme as informações, a vítima, usuária de drogas, estava se jogando em frente aos veículos na rodovia. Ela foi atendida pelo SAMU de Tapes e removida ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para receber os primeiros atendimentos. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi removida posteriormente ao Hospital de Camacuã, onde permanece internada. A vítima não corre risco de vida. A brigada militar atendeu a ocorrência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL